é bom nesse vídeo eu vou desenformar agora aquele suporte de acoplar na parede que eu ensinei no primeiro vídeo pra vocês fazerem vou desenformar depois vou acoplar na parede vou ensinar tudo pra vocês com o que é feito tá pra vocês que o preguinho aqui atrás faz pra gente atirar depois né não pegar até o final é só puxar um pouquinho já solta ela sai da forma a peça que eu falei pra vocês essa parte vai acoplada na parede essa é uma peça essa aqui é a parte de cima ensinei vocês fazerem a tabuinha pra acoplar essa parte na parede vai secar assim depois de seco secou a sombra tem que ficar na sombra pra secar agora em seguida eu vou acoplar na parede aí eu explico pra vocês não vai ter como eu filmar pra vocês verem eu acoplando na parede mas eu vou ensinar o passo a passo pra vocês bom a gente vai colar com argamassa cimento de cola de senta-piso olha aqui ó o ponto dela não pode tá muito mole e nem muito dura bom esse é o ponto da massa essa massa de assentamento de piso cimento de cola então eu vou fazer uns cortezinhos na parede e de seguida já mostro pra vocês bom meus amigos aqui é o seguinte que a parede aqui vai ser a parte de cima onde vai o vasinho então fiz uns risco com lápis primeiro eu medir a altura que eu queria coloquei no nível isso aqui é um nível pra ele não ficar a peça não ficar torta tá então eu risquei no nível aqui aqui onde vai a parte de baixo dele coloquei no prumo que é pra ele também ficar retinho tá já tá no prumo certinho agora é o seguinte aí eu vou vir com uma maquita vou fazer alguns cortinhos aqui que é pra massa pra agamassa penetrar na parede e na peça ao mesmo tempo que eu passar aqui ela vai grudar na parede e vai grudar na peça a peça gente é essa daqui ela vai aqui ó tá vai ser grudada aqui na esses dois riscos aqui que eu vou fazer o corte a gente vai coplar ela aqui em seguida vou cortar aqui depois já mostro pra vocês prontinho gente fiz os cortes a maquita com disco refratário a gente vai passar uma vassourinha pra sair essa poeira tá mas pra sair o pó mesmo pra que a massa agrude certinho o risco não precisa ser tão profundo não precisa ser muito fundo não tá cerca de que é mais ou menos um centímetro é um centímetro tá bom demais cortei aqui e até essa vai ser colada aqui em seguida já vem com a peça antes comprar ela aqui bom gente em seguida a gente vai passar semente cola aqui onde vai ser comprado na parede a gente vai colocar semente cola aqui no momento que eu espremer ela na parede ela vai entrar naqueles cortes que eu fiz prontinho já passei a massa em cima agora vou lá vou passar a massa lá também na parede em seguida já mostro pra vocês prontinho agora passei a massa na parede onde fiz os cortes agora vem com essa peça que vai grudar na parede a gente vai colocar aqui pressionar ela ó tranquila não tô segurando ela tá grudado já mas ela vai ter que secar em seguida agora vou colocar um calço vou limitar a limpeza com calço e já mostro pra vocês prontinho meus amigos coloquei o calço tá apoiando no chão e apoiando na metade daquela peça o cimento vai ser acoplar a outra em cima tá assim tirei o brumo ela tá certinha no brumo certinho pra não ficar nem pra cá nem pra lá ficar torta tá tem que tirar o brumo de uma lateral pra ficar certinha a gente tira o excesso de massa na lateral aqui dos dois lados embaixo toda a massa aqui sair para fora da peça retira aí com o dedo passa o dedo assim ó que é pra ela ficar bem redondinha aqui para dar uma boa junta né vamos dizer assim uma boa junta para que ela fique bem grudadinha no próximo passo eu vou ensinar vocês a colocar a parte de cima nessa parte a gente vai comprar em cima é a parte de cima a parte de baixo que vai naquela peça a quando se informa se passa uma escorrinha para sair bem a poeira limpa ela bem limpadinha até não tá saindo mais pó que é o pó do cimento que fica quando a gente compacta ele ali geralmente fica aquele pozinho então limpa ela ficar bem limpa e áspera assim ó limpinha sem poeira aí o cimento colar gruda não solta mais mesmo mas tiver o pó aí não vai grudar não vai dar uma aderência boa não se quiser molhar também dá uma lapadinha meio rápida mas só que depois tem que deixar secar um pouco mas é tirar o pó mesmo agora em seguida vou passar a massa naquela peça a gente vai comprar essa daqui é pouca coisa tem que passar prontinho agora vou acoplar ela em seguida já mostra pra vocês prontinho gente acoplei ela na parte de cima tirei o nível para não ficar torta tá tá nivelada certinha e agora é só esperar a secagem aqui onde ficou esses cortes aqui agora a gente calafeta tá pega a semente cola vai passar a semente cola aqui com o dedo mesmo aqui na outra lateral também tá passando a semente cola como eu fiz aqui nas laterais aqui vou pegar a massa eu vou mostrar pra vocês como que é assim gente ó na ponta do dedo a gente leva lá e passa com a ponta do dedo é bem leve ela não tá bem seca em massa aqui e até tampar ali ó o vento agora do outro lado a gente faz o mesmo assim gente é só calafetar tá bom só calafetar ela aqui ó depois se ficar alguma rebarba com a lixa consegue tirar tá bom esse furo desse corte aqui depois é só calafetar também depois com uma lixa é só lixar depois de seco só o lixo pronto ficar certinho na parede aí no próximo vídeo já mostra vocês o vazinho a gente vai colocar aqui tá bom por enquanto é só isso espero que vocês tenham gostado de mais uma dica como fazer esse suporte vai colocar vazinhos vai colocar vazinhos de cactos suculentas simples barato vai gastar praticamente nada e fica assim depois vou mostrar pra vocês com um vazinho em cima provavelmente vou pôr aquele vazinho de rabo de macaco que está plantado na espuma floral tá bom por enquanto é só obrigado a todos e aí e aí e aí e aí